Música 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 Uia, ele é baitolo É, não Você tem facebook? Eu sei que você é um facebookista e instagram também Os gêmeos estão me matando Eu sei, o dia que eu preciso treinar a perna panturrilha, nossa, meus gêmeos me matam Foi sua primeira novela? Foi, foi minha primeira novela Meu filho, você estava falando sobre a vagabunda Então me marca, tá? Eu estou como Bruna com dois N's Prado com dois T's, tá bom? Ah, não estou entendendo Dos meus filhos Você tem filho? Nós fomos casados Sim, fomos E por isso eu acho que nós somos no mínimo amigos Não, não somos Vamos trabalhar? Você que é de São Paulo ou não Que é fora de São Paulo? Vem aqui no Teatro Raul Cortez No prédio do Fê Comércio Rua Doutor Plino Barreto 285 Que partindo a 9 de julho Peça chamada O Divórcio Uma comédia pra sentar e dar muita risada Sexta 21h30, sábado 21h Domingo às 19h Nós estamos aqui de forte Música Música